Música Bom, nós trazemos para a Finaçulco a nossa linha tradicional de acoplamentos, nós somos conhecidos pelos acoplamentos de pneus, também temos as outras linhas de acoplamentos de engrenagem, acoplamentos elásticos, mas esse ano nós estamos apresentando a linha da Ringspan, uma empresa alemã que nós estamos distribuindo aqui no Brasil. Ela é uma empresa de 40 anos, tem uma tradição muito forte nesse mercado de transmissão de potência, conhecida pelos contrarrecus, as rodadas livres do contrarrecus, as anéis de contração, elementos de fixação, freios, toda ela muito voltada para a área de transmissão. Então, a principal novidade que eles trazem é basicamente o acoplamento, o contrarrecus e a roda livre, que são os elementos fundamentais, fundamentalmente aplicados em redutores, tanto na saída de redutores, diretamente no equipamento, como dentro da redução intermediária, como na entrada dos equipamentos também, em motor. Então, tem uma aplicação bastante grande e uma alternativa muito confiável, mercado de segurança, é a nossa principal novidade nessa Fenaçu. O setor sucro energético é muito importante para nós. Nós temos um relacionamento de longa data com esse setor, temos clientes importantes, então, uma feira como essa, que é o momento de encontro com todos esses clientes, obviamente nós não podemos não estar, é óbvio que nós temos que estar nesse setor. É um momento bastante, talvez um dos momentos mais críticos que todo esse setor, ou todo o Brasil tem passado, mas a perspectiva do que nós temos escutado é uma perspectiva boa, se parece que é animadora, não é eufórica, mas é animadora. Então, acredito que os resultados da Fenaçu vão exceder as expectativas pessimistas que tínhamos no começo. Então, vamos lá, vamos lá.